Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Já faz bastante tempo que a gente não faz um review de um vídeo, de um charuto do AJ Fernandes, ou da fábrica AJ Fernandes, né? AJ Fernandes Tabacaleira, como é o nome oficial da empresa. E hoje nós vamos voltar a fazer um vídeo sobre uma das criações do AJ Fernandes. E o nosso cigarro hoje é esse aqui, é o New World dourado em figurado. Ele é um charuto com seis índices de comprimento, ring gauge de 56, box press. Então o diâmetro do charuto fica menos evidente de ser um 56, por ele ser achatado. Ele tem um wrapper Abano Sun Grown plantado na Nicarágua, Binder e Filler também são nicaraguenses, ele é um charuto nicaraguense, né? lançado em 2022 e ele é fabricado pelo AJ Fernandes, como eu disse, em uma das suas fábricas que leva o nome de San Lortano. E esse nome é o nome que um dos charutos, ou o charuto, eu não sei se é o único, o nome da marca de charuto que o avô do AJ Fernandes tinha em Cuba, quando ele morava lá, bem antes da Revolução. Bom, vamos lá para o, desculpa, o aspecto visual é um belo charuto. Eu acho esse charuto muito bonito. Começar pela forma, né? Esse afigurado, no caso aqui, ele é um double perfecto, eu acho que a gente pode chamar assim, com afunilado em cima, na cabeça, e o pé com esse formato bem peculiar que vocês viram na imagem já. Tem um rapper de uma cor mais escura, bem o abano mesmo, se eu adicionar um marrom claro, algo assim, um rapper liso, no tato ele é encerado, mas ele tem alguns veios mais proeminentes que eu notei em algumas regiões. Eu não chamaria de o mais belo dos rappers que eu vi, não, mas na combinação com a band e essa fita que tem aqui na parte de baixo, eu achei muito bonito. A band, ela é toda amarelada, dourada, e ela tem uma imagem da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. E tem um detalhe que me encantou, tem uns detalhes em cima, na parte de cima e de baixo da band, que são umas ondas douradas, uma clara referência às grandes navegações que levaram o Cristóvão Colombo a descobrir a América ou a tomar posse da América, como queiram. Então eu achei muito bonito. E essa combinação de tudo, da forma, do tamanho, quando eu digo forma, estou me referindo à bitola, né? E as cores de tudo, tudo dourado, amarelado, eu achei que virou mesmo uma coisa que remete ao ouro, é agradável de ver. A única coisa que eu não achei muito legal é essa fita aqui no pé, que eu vou aproveitar e já vou até tirá-la, isso. Porque eu achei ela, ela não combina, ela sobra, o fato que sobra o pé do charuto depois da band me incomodou. Mas ela está aqui, é evidente o motivo dela de ter essa fita aqui no pé, para manter a consistência com as outras bitolas em que esse blend foi lançado. Vocês podem ver na foto aí o que seria essa consistência. Mas me, só não gostei disso, o resto eu achei lindo. O charuto assim fica mais bonito na minha opinião. Cheiro de pimenta, uma leve pimenta do reino. E algo, não sei, uma palha, um cheiro de palha, me lembrou cheiro de palha. Não de feno, aquele ser, palha de milho mesmo, sabe? Bom, mas vamos lá. Eu, como ele é, mais uma vez, eu não trouxe o... Ah não, trouxe sim, está aqui. Trouxe essa tesoura, que vai ser legal, porque aqui o diâmetro na cabeça, a bitola é bem... O ring gauge é bem menor e é cônico, então isso aqui vai dar um corte fácil. Hum, igual, espetacular. E um, claro, uns pedaços de fumo na boca. E o peixe, amendoim, exatamente. Draw, sem fogo, sem acender, dá um sabor de amendoim. Legal. Agora, eu vou acender o seguinte, como eu poderia cortar aqui no pezinho, vocês podem ver no detalhe, essa parte mais afunilada, nesse biquinho, eu poderia cortá-lo. Mas eu não vou cortar, eu vou usar o zippo para acender bem delicadamente. E não se assustem, o zippo não está com fluido. Eu já mostrei no vídeo aí, o zippo é com o gás. Nossa, não fugiu o nome totalmente agora, qual que é? Aquele gás inodoro usado nos tortes. Então, eu estou acendendo exclusivamente a pontinha. Então, qualquer queima irregular aqui no início, não significa má construção. Significa só a queima avançando por esse biquinho aqui. Não dá para sentir muito sabor, até agora, logo de cara. Mas tem uma leve doçura, mas uma doçura meio de açucarado, tá? Não é nada de caramelo, nada disso. Só essa doçura e nada. Vamos deixar ele queimar aqui bastante para chegar em algum sabor de fato. E eu conto para você se a queima deu certo ou se foi preciso retocar. Fluxo perfeito, mesmo sendo um ringage de 50%. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, a queima, como ela desceu perfeitamente por aquele cone invertido, né, do pé, com uma construção impecável, não precisou nenhum tipo de retoque, queimando perfeito. E agora, essa foto agora, foi tirada segundos atrás, mas é como ele está agora, uma cinza muito bonita também, começando a aparecer aqueles... as moedas, né, um stack of diamonds, e queimando perfeitamente, tudo correndo bem. Temos de sabor. Ele agora tem sabores, sim. Ele tem bastante especiaria, não queima como pimenta, não dá para dizer que é um charuto com muita pimenta, mas com bastante efeito da canela, do gengibre, mas não acredito que esteja dando algum sabor, é mais só a presença, a mesma textura na fumaça. O sabor que eu estou sentindo, aquela doçura que eu chamei de água com açúcar, está mais para o lado de laranja, da casca da laranja, do zest da laranja, junto com um sabor de fundo de terra, bem presente, bem marcado, num bode aí de médio, nada muito excessivo, tá? Mas está basicamente laranja, especiarias dando textura, e essa terra. Mas tem algo no fundo, meio salgado. Não sei dizer ainda exatamente o que é, mas com uma bela riqueza e essas camadas aí, não são tantas assim, mas bem elaborado o sabor. A gente tem que ficar procurando, e parece que às vezes varia. Teve uma hora que eu tive uma sensação meio de alguma verdura, não sei, algo meio talvez da carne, estranho. Tem alguma coisa estranha aí nessa história, que eu estou chamando de salgado. e a puxada é prazerosa. A resistência que ele oferece, você sabe que está queimando, você sente que está entrando fumaça, a fumaça tem um peso, tem uma cremosidade na fumaça. Indo muito bem. Bom, o nome deste blend, ou melhor, dessa linha, estou chamando de linha, porque na verdade são quatro diferentes blends nessa linha, e o nome da linha é New World, que quer dizer Novo Mundo. É uma clara homenagem a um descobrimento da América. E esse termo me lembrou de um dos usos que ele tem, que eu descobri meio que recentemente. E eu não lembro se eu falei isso num outro vídeo que eu tratei desse assunto também, mas eu acho que vale a pena falar mais detalhadamente. New World quer dizer Novo Mundo. E os europeus que recentemente, principalmente os ingleses, recentemente adquiriram com mais frequência o hábito de fumar charutos não cubanos, ou pelo menos os charutos não cubanos estão realmente ficando mais disponíveis na Europa, especialmente na Inglaterra, eles não chamam os não cubanos de não cubanos, eles chamam de charutos do New World, quer dizer, charutos do Mundo Novo. E eu acho isso muito estranho, porque parece que eles entendem que os charutos cubanos feitos em Cuba são charutos fabricados na Europa, porque Cuba também está no Novo Mundo. Cuba está, vamos dizer, umas 500 milhas da República Dominicana, é muito perto. Então, para mim, não faz sentido. É uma nomenclatura que é quase que um nome de batismo. não explica o sentido de chamar... Eu não vejo sentido de chamar um charuto feito na Nicarágua, na República Dominicana, de charuto do Novo Mundo. Todos os charutos vieram do Novo Mundo, que a gente entende que é o Novo Mundo, especialmente os europeus, eles que deram o nome de Novo Mundo para as Américas. Mas eu acho que é um caso semelhante, que muita gente já me pediu para falar isso em vídeo, eu nunca falei e tudo, mas eu acho que é mais ou menos, me causa a mesma estranheza do termo off Cuba usado no Brasil. Eu não sei se é usado só no Brasil, mas eu nunca ouvi alguém que não fosse brasileiro dizendo esse termo off Cuba. Aqui nos Estados Unidos, ele não significa charutos não cubanos. O termo em inglês que tem o sentido, que expressa o fato de um charuto não ser feito em Cuba é non-cuban. Off Cuba não faz sentido na língua, principalmente neste uso referente a charutos. Então, se você tem um nome de batismo, tudo bem, escolheram dar esse nome de off Cuba, pegou, ótimo, é um apelido que o charuto tem, não tem nada de errado. Assim como na Europa, eles usam new word para charutos não cubanos. Também está tudo bem. Mas, como eu disse, não expressa o sentido do termo. Então, se você vier nos Estados Unidos e quiser se expressar em inglês, provavelmente o vendedor não vai entender off Cuba. Entender até ele vai, mas vai depender da boa vontade dele manifestar que entendeu ou não. Talvez dependa do tanto de charutos que você está comprando também, nem para ele dizer que entendeu ou dizer que não entendeu. Depende do valor que você vai gastar. Mas, assim, então é só para mesmo colocar que o termo universal para charutos não cubanos, já que a língua inglesa é a língua mais falada no mundo, é non-cuban cigars, e não new word, e não off Cuba. Só uma informação aí que esse nome, a minha correu falar, a propósito do nome dessa linha de charutos aí, eu já venci o primeiro terço, queima impecável, fluxo, fácil, um conforto, o charuto. O charuto oferece conforto na fumada. E os sabores estão cada vez mais interessantes, na minha opinião. Continua com a especiaria, continua com o pano de fundo de terra, mas aquela doçura da laranja também continua menos visível um pouco, mas ele está ficando mais cremoso. Ele não tem nada de tabaco envelhecido, não estou sentindo nada daquilo, mas não tem nenhuma aresta, não tem nada arranhando, nada passando do limite, aquele salgado, que eu vou começar a chamar de carne já já, da gordura da carne, porque ele está ficando amanteigado, ele está ficando cada vez mais homogêneo, cada vez mais, as camadas cada vez menos visíveis, cada vez mais próximas, menos separadas umas das outras, de sabor. Uma boa complexidade, e o finish dele leva quase isso tudo junto. A intensidade desses sabores, que são médio por aí, continuam no finish, mas vão diminuindo, vão cada vez ficando menos sensíveis, e é muito agradável a perda desses sabores no finish. E a doçura da laranja, esse contraste dessa doçura de laranja, que lembra a laranja, com esse salgado. Isso é a grande coisa que eu estou sentindo nesse charuto. Belo. É a primeira vez que eu estou fumando, eu não tinha fumado ainda. eu disse num vídeo pequenininho, daqueles do YouTube, os curtos, os shorts, que era um charuto, eu pedi para o pessoal tentar adivinhar, qual que era o blend, a fábrica, de uma das fábricas mais profícuas, as que mais produzem charutos, no mercado de charutos não cubanos. E a E.J. Fernandes provavelmente é a mais de todas, é a que mais produz. Não sei, talvez nem exista isso muito declarado, né? Mas seguramente é uma das que mais fabrica. E é uma quantidade, ele cria e fabrica, uma quantidade que às vezes é difícil de acompanhar, de charutos para outras marcas. ele chega a fazer a proeza de fabricar ao mesmo tempo, há anos, para General Cigars e para Alteires, que são as duas grandes empresas multinacionais que disputam aqui a maior fatia do mercado americano de charutos. E ele atende as duas. Não sei como que ele consegue fazer isso. Eu imagino que só para essas duas empresas ele deve fazer perto de uns 100, 80 diferentes blends. Só para suprir a necessidade dessas duas empresas. E além disso, ele fabrica para inúmeras outras menores, inúmeros pequenos criadores de charutos, aqueles mais boutique, mais autorais. Regularmente você vê eles lançando alguma coisa em parceria com o E.J. Fernandes. tanto na parte do E.J. entrar como um dos criadores, como um dos blenders, como usando a fabricação deles. Uma vez eu li, não tenho ideia onde, não vou me lembrar, mas o cara perguntando qual charuto, hoje em dia, não tem a participação do E.J. Fernandes. É uma empresa muito importante na história aqui, recente, da indústria de não-cubanos. Como todas as outras fábricas, durante a pandemia de Covid, ele recuou, diminuiu, não teve nenhum tipo de lançamento, recuou em termos de lançar novos charutos. Não existiam feiras, não existiam eventos de lançamento, não fazia muito sentido. E a produção teve que ser aumentada, porque o pessoal teve um boom de consumo de charutos aqui nos Estados Unidos por causa da pandemia. E esse blend, o dourado, foi o primeiro lançado depois que as feiras voltaram a acontecer, o primeiro da E.J. Fernandes. E ele faz parte da linha do New World, que é, de longe, a linha mais popular dos charutos autorais do E.J. Fernandes. São quatro blends diferentes. Na verdade, eu não sei se são quatro blends. Acredito que sejam, os blends sejam completas, as receitas sejam diferentes entre esses quatro charutos. Mas os rappers são os que o diferenciam para o mercado. O primeiro deles é o Conerica. Eles têm um Oscuro, tem um Cameron e tem um outro abano que vem sobre o título, né, do blend, é puro especial. O primeiro deles, o Conerica, deixa eu dar uma puxada aqui. O Retro-Reio tem uma leve agressividade da especiaria, mas agora eu senti uma madeira. Na hora que a fumaça passou, eu tive o sabor de madeira. Eu acho que eu não tinha feito o Retro-Reio ainda. Mais uma coisa boa do Charuto. Mas voltando então. O Conerica, que foi o primeiro lançado, foi lançado em 2014. E ele é, ele foi, né, a primeira parceria, o primeiro trabalho conjunto do E.J. Fernandes com o seu pai, que trabalhava há mais de 20 anos na Placencia, na fábrica da Placencia Cigars. A partir dali, o pai passou a integrar a equipe do E.J. Fernandes e a ideia deles, quando lançaram o New World Conerica, era que fosse um charuto de preço de 5 dólares, mas com sabor de 10 dólares. Não dá pra dizer que eles alcançaram o objetivo deles, mas o New World Conerica é um charuto bem legal, um charuto de baixo custo, bem legal. Em 2023, um ano depois de lançado, o New World Dourado, eles fizeram, o E.J. Fernandes fez uma caixa sampler, que eu vou colocar a foto aqui, vocês vão ver com todas as 5 bitolas em que esse brand foi lançado, na mesma embalagem. Eu achei uma beleza essa caixa, eu gostaria, agora que eu estou filmando, eu gostaria muito de ter uma caixa da KERN. Quero aproveitar aqui para falar alguns dados sobre o E.J. Fernandes, mas principalmente uma ideia, uma opinião que eu tenho sobre ele enquanto um criador de charutos. Ele é um cara super bem sucedido, na empresa, na empreitada dele, nessa ideia de ter a fábrica de charutos. E eu conto mais da história dele, que é bem legal, em outros vídeos, tem alguns vídeos aqui no canal sobre reviews de blends que ele fez, vocês procurarem, vocês vão encontrar, e lá eu falo quanto mais fatos a respeito da história. E ele, sem dúvida nenhuma, também é um dos mais respeitados no mercado. Mas eu acho que ainda falta para ele criar aquele charuto assim, memorável, sabe? O charuto que vai ficar na história como o grande charuto dele. Eu não estou falando de charuto que ganha, alcança, o número 1 nessas publicações que ficam explorando essa competição entre charutos, qual que é o número 1, o número 5 e tal. Eu estou falando de charutos que são consagrados como bons charutos, como um Padron, Family Reserve, alguns dos Opos, até para incluir algum charuto da Davidoff também, esse ou aquele, e também, principalmente, alguns charutos de pequenos criadores de charutos que têm uma qualidade, têm uma procura muito bacana. Um exemplo pessoal, uma fábrica que faz alguns dos charutos da Caldwell, também tem charutos que são espetaculares e alguns outros bem pequenos, mas eu acho que ainda falta para o AJ Fernandes chegar nessa genialidade aí de fazer charutos. Eu acredito que ele ainda vai fazer, ele vai chegar lá, vamos falar assim, um pouco de pretensão da minha parte, falar isso de alguém, principalmente de um cara que como o AJ Fernandes, mas eu sinto isso, sinto as duas coisas que ele não fez e acredito que ele fará, porque ele tem todas as ferramentas para fazer isso. Conhecimento, experiência, planta os fumos, processa os fumos, tem a mão de obra para enrolar, para fazer e principalmente ele tem o envolvimento necessário com isso e necessário para fazer grandes charutos. Talvez não seja, sendo mais analítico do que ficar pensando nas coisas, só não seja o objetivo, não tenha sido o objetivo dele ainda fazer isso, porque é visível que o objetivo dele era empreender e obter sucesso e ele conseguiu isso, sem dúvida nenhuma. E ele é um cara razoavelmente jovem, se você for pensar, em termos de, na história, na idade mesmo, para fabricar charutos. Tem muito tempo ainda pela frente, se Deus quiser, para produzir um grande charuto e fazer, de fato, esse charuto memorável. E é uma coisa que nós é que vamos nos beneficiar com isso, vamos ter um charuto, quando esse momento chegar, vamos ter um grande charuto, um charuto que a gente vai provavelmente querer fumar sempre e colocar aí no nosso hall de charutos memoráveis. vamos lá, eu quero tirar a Bento com vocês, vamos ver se ela vai sair fácil. Ela está quase solta, ela é enorme, sem problema nenhum. Isso, ótimo. E a Berta, ela é mais bonita ainda. Vocês vão ver aí todos os detalhes dourados, está escrito dourado, em todos os lados, cheia de brasões, eu não sei qual é o significado, alguns prêmios, provavelmente. E na parte de trás, tem até uma linha grudada aqui, algo, espero que não tenha dentro do charuto também. É bem uma linha, algum algodão, alguma coisa assim. E, tá, tá aqui. A Benda é assinada atrás, essa assinatura é impressa, tá, ele não assinou, não. Todos os charutos, a E.J. Fernandes tem essa assinatura atrás. Uma bela papel, muito legal, uma Benda bem, bem bonita. Agora, vamos falar um pouco deste blend aqui, vamos falar umas características desse blend, que são características muito legais. Temos, deixa eu só falar antes um pouco do sabor, ele ficou agora um pouco mais, aquela especiaria ganhou mais peso, tá quase quase uma sensação de pimenta e ela prolonga mais no finish, ela dura mais, ela entra no finish numa intensidade mais alta do que os outros sabores, sendo que o de terra também tá ficando um pouco mais alto no finish. No draw, o que tá se destacando mais é a, vamos chamar de pimenta agora, né? e num draw eu soltei, eu fiz um retro-rail e ao invés de sentir o sabor de madeira que eu mencionei, eu senti algo mais de grama. Então, interessante também, mas agora eu fiz o retro-rail, mas eu não calculei bem, quase não veio fumaça, não deu pra sentir nada. Mas continua aqui todo aquilo que eu falei, a cremosidade, a laranja, aquela doçura e tudo, a terra, tá assim, mantendo bem as características que se firmaram lá no começo do primeiro, do primeiro terço do charuto. Então, vamos falar as características desse charuto aqui. 90% ou mais até dos tabacos que fazem parte dessa receita vem de uma única fazenda do AJ Fernandes. Estou falando deste dourado exclusivamente, não dos outros New World. Essa fazenda, o nome dela é dourado também e fica em Esteli. O wrapper, binder e filler são, levam os fumos da fazenda dourado, sendo que só o filler é que leva uma pequena porção de fumos de outras duas fazendas também do AJ Fernandes e também da região de Esteli. O tabaco da dourado que está aqui neste blend, ele é fruto da primeira colheita feita nessa fazenda dos fumos plantados pelo AJ Fernandes, logo depois que ele adquiriu. E foi, essa compra aconteceu em 2017. E ela é batizada como a fazenda dourado por causa da cor da terra daquela propriedade. A cor da terra contrasta muito com a cor escura que tem nas outras fazendas de Esteli. É um pedaço de terra que tem uma cor muito mais clara. É uma terra que tem, a terra lá tem uma cor mais amarelada. Por isso, o nome dourado. Não sei se foi o AJ Fernandes que renominou a fazenda com esse nome ou se esse nome já existia. Provavelmente, já existia. A fazenda foi adquirida em 2017 e o charuto lançado em 2022. Então, dá pra gente deduzir que os fumos que estão aqui da fazenda dourado tinham quatro, de quatro a cinco anos de envelhecimento quando o charuto chegou no mercado. Não é um envelhecimento magnífico, longo, mas é um período de tempo mais do que legal. e essa fazenda dourada é meio que a menina dos olhos do AJ Fernandes, que o nome dele é Abdel José Fernandes, é o AJ, mais bonito que Abdel. E ele tem esse cuidado todo, essa predileção pela fazenda, porque ele acredita que a localização dos campos de onde ele planta, que ficam rodeados por montanhas, recebem nessas montanhas nutrientes que dão uma característica, uma personalidade diferente para os fumos plantados lá. Então, para ele, é um fumo de qualidade superior, um fumo que permite a ele criar charutos diferentes. Eu acho que ele está coberto de razão, o que esse charuto está mostrando faz todo o sentido, são fumos muito legais, 90% dos fumos de lá, seguramente esses fumos são os responsáveis pelo perfil de sabor desse charuto. Eu gostaria até de saber o porquê dessa pequena porção de fumos das outras fazendas, com o que que esses fumos contribuem? Eles contribuem com sabor ou são apenas fumos usados para queimar, só para encher o charuto? Seria também uma informação legal. O que eu fiz com essa informação sobre a fazenda? Eu fui procurar imagens da fazenda para a gente ver. Não consegui achar, não achei, achei assim umas fotos que eles falam que é da fazenda dourada, mas que poderiam ser tiradas em qualquer outra fazenda. Eu queria ver essa localização, a geografia, o relevo do lugar, pois não consegui achar nenhum tipo de imagem que desse essa ideia para a gente. Mas nessa procura eu achei uma imagem que eu vou colocar já já aqui para vocês verem, que é um Google Map, imagem de satélite do Google, que mostra a região da cidade de Esteli, aonde fica a fábrica da E.J. Fernandes, essa grande fábrica San Lotano. Então vocês podem ver aí na imagem que tem os números aí de 1 a 5. A número 1 é a fábrica do E.J. Fernandes, do número 2 é a fábrica do My Father Cigars, número 3 a fábrica da Perdomo, 4 são as instalações de produção da Oliva Cigars, e o 5 é aonde fica a fábrica da Placência. Então é uma imagem curiosa, pelo menos a gente tem uma ideia de como que as coisas funcionam, eles falam que o Esteli é a capital nicaragüense onde as grandes empresas estão, tem sua base de fabricação e tudo mais, a gente vê aí que além disso ser fato, elas estão muito próximas umas das outras e tem inúmeras outras, mas eu peguei essa região aí mais do E.J. Fernandes porque é o tema do nosso vídeo hoje, né? Chegando no final do charuto e eu tenho um bocado de coisa para falar sobre os sabores, mas antes eu quero explorar uma coisa que me chamou atenção nesse blend. essa prática eu acho de apontar qual fazenda, de onde que vem os fumos, de ser assim mais pontual nessa informação, deveria se espalhar para a indústria porque é um tipo de informação que não é corriqueira e que nos ajuda a diferenciar um tabaco do outro. É uma oportunidade que a gente tem de entender o efeito do solo neste ou naquele cigarro ou naquele fumo que vai influenciar o perfil do sabor de um determinado cigarro. Eu acho que isso seria uma evolução da indústria passar essa informação para o fumante para que o fumante que se interessa em conhecer, em aprender, em entender o processo de fabricação ou criar expectativas a respeito de um determinado blend, o fumante teria essa possibilidade e teria uma biblioteca de informação ou teria uma quantidade de dados para poder se informar mais ainda, para aprender, para ter mais conhecimento sobre os tabacos, sobre as relações entre eles, as receitas, do ponto de vista do fumante, não do ponto de vista do blender, que ele já tem, ele sabe, o trabalho dele é exatamente mesclar esses fumos para obter resultados que agradem a este ou aquele fumante. E no caso do dourado, ele leva aquele conceito de puro ao extremo, porque ele não é um charuto que leva só fumos do mesmo país, da mesma região, ele leva fumos praticamente da mesma fazenda, do mesmo tipo de solo. E isso é muito interessante, é muito legal, é uma informação que leva a gente a pensar sobre aquela ideia do puro, que eu falei no vídeo do quem faz o melhor cigarro, que a ideia do puro está ultrapassada, que só a ideia do puro é que está ultrapassada a ideia de que o puro é melhor do que o não puro, do impuro, do que leva fumos em diferentes países. Existe, é bom a gente pegar um puro tão extremo assim, com tanta riqueza de sabores, para a gente colocar na balança e ver realmente se o... e ver que há puros que são muito bons também. Não é só o fato de ser puro que significa que ele não vai ser tão bom quanto aquele charuto que tem fumos de vários países, fumos de origens diferentes. E no caso desse aqui, eu acho que é uma boa oportunidade que a gente tem, cada um de nós pode ter, se fumar esse cigarro, de experimentar um puro riquíssimo. Porque agora parece que eu estou fumando outro cigarro. Não se parece em nada com o início. Ele agora não tem mais aquele toque de casca de laranja, do zesto, aquela doçura amena e tudo mais. Ele é um charuto agora com um sabor de madeira, oleoso. A especiaria virou pimenta. Até nos lábios eu estou sentindo. A terra é bem mais forte também. Ele é um full body agora, tranquilo. Só que não é agressivo, não é pesado, não é aquele charuto que deixa a gente saturado com o charuto. chega, tá bom, já fumei o suficiente. Nada disso. Ele continua sendo agradável, só que com uma transição marcante, uma transição que os sabores alteraram completamente. O sabor de carne, de salgado, agora também vem na mesma intensidade da madeira e da terra. Eu até pensei em alguns momentos ter sentido algo de café, tipo um café expresso, mas foi muito passageiro. então eu diria que está aí com essa carne em madeira oleosa, madeira ali pesada, tipo a madeira dos conhaques, aquela madeira envelhecida mesmo, molhada, muito, muito diferente do que ele estava, foi, do perfil que ele teve mais no início. e o Retro Hail, de novo, não é a primeira vez nesse intervalo eu senti, ele ficou mais agressivo, talvez eu tenha soltado muito, está ardendo as minhas vias aéreas, mas um sabor de couro, um sabor de couro forte vindo agora no Retro Hail. É um charuto complexo, um charuto que realmente, eu não vou dizer que é um charuto memorável, tal que o AJ Fernandes fez, mas é um charuto sólido, um charuto que vale a pena ser fumado, pelo menos para mim, e nesse final, essa transição foi uma grata surpresa, eu já estava imaginando que eu ia dizer que é um charuto monótono, e não, não é um charuto monótono de jeito nenhum, é um charuto que tem uma personalidade forte no final, bem mais, bem mais, a, a, o que, quase usando o termo memorável, mas não, é uma, uma personalidade no final marcante, a gente sai e fica, eu acho que eu vou ficar com esses sabores no final por bastante tempo depois da fumada, um belo charuto que, seguramente, coloca o New World, a série do New World, num nível acima dos outros, dos outros blends iniciais, eu nunca fumei o puro especial, que é uma banda também, e agora eu fiquei curioso, eu vou tentar fumá-lo o mais rápido possível, para ver se ele se aproxima desse cigarro aqui. Não está quente, não está, opa, não está esponjoso, nem nada, e nada de excesso de nicotina. Agora, no final, eu estou sentindo um pouco a nicotina, mas nada que vai me fazer sentir mal, alguma coisa, alguma náusea, a cabeça ficar um pouco mais leve, nada disso. Até porque eu vou parar por aqui também, mas é um charuto que se diferencia dos outros New World, sem dúvida nenhuma. espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assinem o canal, se você ainda não assinou, like, deixe o like, o dislike, se for o caso, e comente, para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Espero encontrá-los no próximo vídeo, e que até lá, fume bem. Tchau.